Pessoal, parece que o deserto se tornou um lugar muito perigoso, então eu tomei uma poção para ficar gigante, olha só o meu tamanho! Eu vou lá enfrentar o pinguim, porque todos os inimigos daqui resolveram ficar gigantes para poder atacar todos os bosses, mas eu tenho uma dúvida. Agora, vocês acham que eu devo ir assim grandão, pequenininho ou ficar invisível? Eu acho que se eu ficar invisível, eu não vou levar nenhum hit desse pinguim gigante, eu vou tentar. Vamos lá, primeiro eu vou procurar o pinguim, e aí se ele tiver gigante de verdade, eu vou ficar invisível e ele não vai poder me derrotar. Eu vou continuar sendo o barinho mais forte e gigante daqui. Olha isso pessoal, o pinguim realmente está gigante, ele está maior que a casa dele e maior que a outra casa. Então vejam só, eu vou ficar invisível e vou derrotar esse pinguim. Pronto, já estou invisível, só aparecem as minhas pegadas e eu vou lá na casinha ver se realmente esse pinguim é inimigo ou se ele é um pinguim bonzinho. Ele não está me vendo, peraí, mas ele sentiu a minha presença. Olha isso, parece que realmente ele é um pinguim um pouco agressível. Ai, ele caiu em cima de mim, até me deu um hit. Como pode? Pinguim bonzinho, essa não! Você não pode... Olha o amiguinho, olha isso! Você fica tão bonitinho quando deita na areia e... Eu não sei se vocês também perceberam, mas ele está vindo atrás de mim o tempo todo. Ele está... Ai! Ele caiu em cima de mim, mas não deu hit. Deixa eu ver bem ele. Pinguim bonzinho, eu não quero te derrotar. Você está sendo tão bonitinho. Espera, mas eu não posso deixar porque senão ele pode ir até a casa dos fenecos para atacá-los. E agora? Hum, e ele está sentindo a minha presença. Não tem jeito, eu vou precisar derrotar esse menininho. Ah, já consegui! E foi só um hit. Agora eu já posso voltar ao normal. É, eu venci! Eu consegui derrotar o pinguim gigante aqui do deserto. Eu sou realmente o maior urso de todos os tempos. E como vitória, olha só o que eu vou fazer. Eu vou voar por todo o deserto. Eu vou mostrar para esse pessoal que quem manda aqui no jogo do urso sou eu. O super ursinho. Porque eu sempre vou para o infinito e além. Olhem lá o deserto lá embaixo. Tchau, tchau deserto. Porque eu sou o maior e melhor. E aí Mas ela está me ajudando. E aí E aí E aí E aí Obrigado.